Em algum momento na sua vida como trader esportivo, você já deve ter dito essa frase, ou alguém deve ter dito essa frase perto de você. Pô, a Betfair inverteu a minha aposta aqui. Eu fiz um back, ela me colocou em lei dentro do mercado. Já deve ter ouvido, já deve ter acontecido com algum amigo seu, né? Quando, na verdade, a Betfair não inverte nenhuma aposta, é exatamente esse assunto que eu venho explicar aqui pra vocês de como que funciona um cancelamento de apostas na Betfair. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal do Clubão. Lembrando sempre, caso queira criar sua conta na Betfair, link abaixo na descrição, eu vou explicar tudinho pra vocês aqui. Roda a vinheta! A primeira coisa que vocês têm que entender, em quais situações pode ocorrer aí uma inversão de apostas por conta da Betfair. Na verdade, um cancelamento. VAR! Esse é o grande primeiro motivo que você já deve ter visto várias vezes. Imagina uma situação lá. Sai um gol, né? De uma equipe. E aí o gol, por algum motivo, acaba sendo anulado. E você vê aquela galera, sabe? No momento que o juiz ainda tá com a mão aqui no ponto. Carregando de dinheiro naquela situação, seja pra lei, seja pra Beck, depende muito da ocasião. E por fim, depois que acaba toda essa resolução, o juiz às vezes dá o gol ou até mesmo anula o gol. Você percebe que o mercado, pum, fecha, suspende. E depois vocês percebam que alguns lugares, algumas odds que tinham ali colocado apostas, ou seja, apostas inseridas naquele momento, eles acabam sumindo. Por quê? Porque a Betfair foi e anulou todas as entradas. Por quê? Porque essas entradas foram canceladas, que era no momento que, segundo a regulamentação da Betfair, não é possível de fazer. Ou seja, não dá pra tirar proveito, inclusive depois eu vou trazer pra vocês o parágrafo falando exatamente sobre isso. Outro motivo que pode ocorrer, o mercado com delay, ou até mesmo open marketing, que é um mercado aberto. Imagina uma situação assim, já deve ter pego algum jogo dessa forma. Sai o gol, o mercado simplesmente não suspende, né? E a gente sabe que o mercado tem que suspender no momento de gol, ou até mesmo de uma expulsão. E aí a galera vai, ó, varre o mercado, né? Aquela doideira, insana. Não clique, galera, não clique. 100% das vezes a Betfair vai cancelar a sua entrada e pode ocorrer aí o fato de ter uma entrada invertida, entre aspas, que eu vou explicar logo mais à frente como funciona na prática. Então, essas são as principais causas e motivos pra que em algum momento você acaba sofrendo por conta disso, que na verdade, infelizmente, é uma coisa que faz parte da nossa vida como trader. E agora pra ilustrar um pouquinho melhor, ocorreu uma situação comigo, recentemente, no jogo entre Lens e Lille pela Copa da França, onde, né, por conta, talvez, do delay, né, de informações que tava chegando à Betfair do local do jogo, o mercado já veio a 9 segundos, ou seja, normalmente ele vem a 5, né, quando tá tudo perfeitinho. Então, 9 segundos de contagem pra entrada no mercado. Tava ali fazendo o jogo, tava super tranquilo, e aí ocorreu um contra-ataque da equipe do Lille, e eu resolvi clicar nesse contra-ataque. O que que aconteceu? O cara pegou, fez a jogada, tal, rolou a bola, faltava um segundo pra entrar, pum, gol do Lille, e depois mistake entrou e o mercado foi abaixo. E aí, eu fiquei naquela grande preocupação do que poderia ocorrer, exatamente porque a Betfair poderia cancelar esse meu back aí. Então, essa situação é pior pra se estar. Confesso pra vocês, não foi, de momento algum, ideia minha, querer tirar vantagem. Pelo contrário, eu cliquei antes no contra-ataque. Porém, pela questão, né, desse delay que estava pra entrada no mercado com 9 segundos, acabou que o mercado demorou um pouquinho mais pra fechar, e mistake entrou, que em situações normais eu teria ficado por um segundo e não teria sido correspondido. E aí, a gente vira torcedor. Por que que vira torcedor? Porque a gente não sabe se a Betfair vai cancelar, se vai manter a minha poça, se eu fecho a minha entrada após o gol. Então, realmente, eu fiquei no escuro. E aí, o que que eu fiz? Era um próximo ali de uns 35 minutos. Deixei a entrada correr, comentei com o pessoal, falei, galera, corro o risco aqui de tomar o gol da equipe do Lille, mas eu vou esperar mais um pouquinho, né, pra ver se a Betfair vai e cancela esse meu back, ou se não, ela acha que tá tudo ok. Porque, na verdade, de fato, tava ok, né? Só o mercado que acabou atrasando um pouquinho pra entrar. E aí, eu mantive a minha posição, mesmo com o Lille atacando, né? Poderia perder ali meu lucro, voltaria a odd mais ou menos aonde eu entrei. Deixei o Lann, desculpa, o adversário atacar, e realmente virou um torcedor. Acabados os 45 minutos, eu tive que tomar uma decisão. Por quê? Porque a Betfair não cancelou de imediato a minha entrada no back. Então, a gente pode até pensar, pô, ok, Gabigol, tá tranquilo, né? Foi tudo tranquilo. Porém, uma coisa que vocês devem ter ciência é que a Betfair, às vezes, cancela uma aposta, né, uma entrada, dois, três dias, até quatro dias depois dessa entrada ocorrer, tá? Isso daí, só se ela averiguar, né, principalmente o pessoal vai no chat e reclama de alguma coisa ou outra e tal, ela averigua que tem alguma coisa irregular lá, aí ela acaba aí efetuando o cancelamento. Então, naquele momento, eu não poderia ficar com o meu stake exposto. E aí, eu tive que correr o risco de efetuar o fechamento. Que é basicamente isso que eu vou explicar pra vocês, o porquê que parece que inverteu uma aposta. Fechei a posição, e aí o que acontece? Imagina que logo depois, o jogo terminou, um, dois, três dias, a Betfair vai lá e fala, putz, essa entrada aqui do Gabigol, claro que não é somente minha, né? Mas nesse período, acabou sendo irregular, por quê? Porque foi depois do gol ter ocorrido, certo? Aí ela vai e cancela o meu back. Aí o que fica dentro do mercado? Fica o meu lay. Exatamente por isso que muita gente pensa que a Betfair inverte, como na verdade não. A única coisa que ela faz é cancelar a entrada no momento que ela julga irregular, que no meu caso seria o back, tá? E deixar os leis, tá? E aí eu comentei com o pessoal, né? Uma lógica. Falei, galera, tá 2x0 pro Lili, o jogo. Eu vou fechar, porque eu não vou ficar com o meu stake exposto o tempo todo. E vou realmente ter que torcer. Já calculei mais ou menos quanto que eu perderia. Perderia em torno de 20% ali do meu stake. Falei, ó, vou que eu tava fazendo 40% de lucro no jogo. Falei, fechei. Se eu correr da Betfair cancelar o meu back, vou perder 20% do meu stake. Foi basicamente o que eu coloquei de responsabilidade no mercado na minha saída. Ou seja, pra fazer o cash out. E aí peguei e deixei correr. E torci realmente. Falei, vou torcer pro Lili não vencer o jogo. Por que isso, Gabigol? Porque se o Lili não vencesse o jogo, né? E ficasse somente os meus leis. Mas ainda assim, se a Betfair fechasse o meu back, né? Tirasse o meu back, eu estaria com os leis a equipe do Lili. E aí sim eu sairia no lucro da mesma forma, né? Da mesma maneira. Realmente é uma situação muito ruim. É virar torcedor mesmo. E aí acabou que no último minuto a equipe do Llan foi e empatou o jogo. Ou seja, 2x2. Então, mesmo que a Betfair cancelasse, algo que não aconteceu nesse caso, né? A Betfair achou tudo ok ali nas entradas. Manteve o meu back e manteve o lucro do meu back. Fechamento ali no leis que eu tinha feito. Caso tivesse ocorrido o contrário, ela consideraria que eu fiz um leis a equipe do Lili. Aí se o Lili tivesse vencido o jogo, aí sim eu teria prejuízo caso ela cancelasse. Como no fim das contas o Llan venceu, então eu fiquei poder dormir tranquilo essa noite. Eu sei que mesmo com esse relato pessoal, deve ter ficado um pouquinho confuso pra você como que funciona basicamente isso, né? Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Vamos lá pra tela do computador. E lá eu vou mostrar numa escada do Geekstoy aí fictícia. Como que funciona esse cancelamento que na verdade não é uma inversão de apostas que a Betfair costuma fazer em situações de VAR, de mercado fechando atrasado, gol anulado, etc, etc. Vamos lá pra tela? Beleza pessoal, como prometido pra vocês, agora aqui na tela, vou trazer primeiramente as regras da Betfair relacionadas a esse tipo de ocorrência, tá? Vou deixar aqui a primeira delas aqui, ó. No parágrafo 1.3, tá? Nos mercados de futebol, ó. Sem suspensão na ocorrência de um evento relevante e regras relacionadas ao VAR, né? Ou seja, diz tanto do VAR quanto de eventos relevantes. O que são eventos relevantes, né? Cartão, uma expulsão, né? No caso, um gol principalmente, talvez seja o evento mais importante aí. E aqui ele coloca, ó, se a Betfair não suspender o mercado a tempo para ocorrência de evento importante, ou seja, evento importante, um gol, não fechou a tempo, tá? A Betfair reserva-se o direito de anular apostas correspondidas após a ocorrência de evento importante, ou seja, bateu o gol, aposta correspondida, então ela pode anular esta aposta. Percebam, a palavra é anulação, não é inversão de aposta. A anulação destes aposta pode ocorrer durante o evento ou retrospectivamente após a conclusão de um jogo. Então, mesmo caso ocorra uma situação como essa ali de momento para você, o que eu recomendo? Abra, fecha a ladder aí do seu software, tá? Atualiza também no site, né? Vai para o site, o site é bem importante nesse sentido, porque ele acaba atualizando as ocorrências. Caso nada tenha sido feito, né, nos próximos minutos, acaba o jogo, aí sim pode ocorrer depois. E aqui ele coloca também, ó, quando evento importante cancelado devido a uma determinação feita por um árbitro assistente de vídeo, que é o VAR, a Betfair anulará as apostas da seguinte forma para ter um evento importante e seu cancelamento. Para o cancelamento de um gol devido ao VAR, as apostas correspondidas entre o momento da marcação do gol e o momento que o assistente de vídeo termina a revisão serão anuladas. Então, é aquele momento que o mercado fica aquela loucura, né? Vai ser anulado, não vai? Joga a odd para cima, joga a odd para baixo. Então, cara, não adianta, não perca tempo e não corra risco também da Betfair, às vezes, até manter, sabe, uma dessas entradas e depois você tem que ir lá no chat, reclamar e tudo mais. Lembrando que esse vídeo aqui não é para defender a Betfair de forma alguma. Pelo contrário, é para a gente entender melhor como que funciona esse tipo de situação. Cancelamento de um cartão vermelho devido ao VAR, tá vendo? As apostas correspondidas, após o momento que o assistente de vídeo começa a visão, serão anuladas. Então, ele fala de tudo por aqui. Também tem um outro parágrafo aqui que fala da mesma coisa, isso aqui é das regras gerais, tá? Relacionadas ao futebol, tá? Eu vou deixar os dois links abaixo aí na descrição para vocês lerem com calma. Mas, basicamente, é isso que vocês têm que entender. Apostas durante esses momentos relevantes, que tiver mercado aberto, tiver consulta de VAR, serão anuladas, beleza? Agora sim, trazendo a parte prática de como que funciona essa aposta que parece invertida, mas na verdade não é, tá? Vamos imaginar uma situação aqui, stake de 100, tá? Para ficar mais fácil de entender na questão dos cálculos, tá, pessoal? 6,5%, estou utilizando aqui o radar esportivo, tem a ladder fictícia deles aqui. Aí vamos imaginar uma situação, pô, você está lá no jogo, tal, vamos supor que o favorito aí é o Chelsea, por exemplo. Aí vai, o Chelsea vem no ataque, o Lukaku, pum, gol, mercado aberto, você fala, opa, mercado aberto, vamos clicar. Imagina que o mercado estava a 2, você clicou lá embaixo, 86. Pum, gol. Pegou 86, você fala, putz, lindo, forrada, coisa maravilhosa, tal. Aí você pegou 86, esperou um pouquinho e falou, vixi, ó, a Betfair nem cancelou. Então valeu, show de bola. Lembrando que ela cancela posteriormente a partida em algumas situações. Em algumas situações eles cancelam no momento, mas nem todos os jogos acontecem ali de imediato, tá? Até porque são várias partidas que acontecem ao mesmo tempo e nem sempre consegue-se fazer todos esses cálculos ali de momento de cancelamento, tá? E aí o que você faz? Aí você fala, caramba, pô, peguei o Backchel, isso aqui, ó, a odd tá 1,20, imagina que a odd foi 1,20. O que eu vou fazer? Vou fechar. Aí você clica aqui pra fechar com um lucro de 51,43 dólares, ó. Coisa linda, papai. Forrada, aí, coisa linda. Consegui se me aproveitar, fechei a posição e já era. Aí o que acontece depois? Você vai ver depois de alguns dias, ou até mesmo no mesmo dia, acabou o jogo, tudo certinho. Você vê que tá faltando um saldo na sua conta. Aí você fala, caramba, mas por que isso, Gabigol? Por que? Aí que entra o entendimento, galera. Aí que entra o entendimento. Aí você vai lá, você vê um prejuízo de 30,95 dólares. Aí você fala, pô, sacanagem, o Betfair inverteu. Eu aqui, eu peguei o gol do Chelsea, não cancelou tudo. E realmente não cancela tudo. O que ocorreu nessa situação? Ela cancelou a tua entrada que você fez aqui em Backchel 86. E deixou somente o Lay que você usou uma responsabilidade aqui de 30,95. E aí, o que acontece nessa situação? Chelsea venceu o jogo, tranquilão. Imagina que o Chelsea venceu 2x0. Pô, deu ruim. Por quê? Porque a Betfair entende que você só fez somente um Lay ou em 20 ao Chelsea. Se ele venceu o jogo. Então, de fato, não está errado em questão de cálculo. Entenderam? Por isso que às vezes ocorre. Então, por isso que eu citei lá no meu caso do Lan e Lili, que eu torci para a equipe do Lan empatar pelo menos o jogo e o Lili não vencer. Porque se eles cancelam o meu Backchel, eu teria ficado exposto aqui com parte da stake em Lay. Seria exposto exatamente dessa forma que a gente usou nesse exemplo. Entenderam? Então, por isso que acontece do pessoal acreditar que a aposta é invertida. Quando na verdade não. Na verdade, a única coisa que aconteceu foi que cancelaram o seu Backchel, certo? Seu Backchel não existiu e deixaram o seu Lay. E aí você ficou com a responsabilidade em Lay. Ah, e se nessa ocasião aí que você citou do Chelsea, se o Chelsea tivesse empatado o jogo, muito provavelmente você teria lucro, tá? Por quê? Porque ele consideraria que você fez um Lay em 20 no Chelsea apenas. E aí, sim, né? O Chelsea não vencer o jogo. Perigoso ainda você só inverter o lucro quando ela fazer aí a resolução de mercado pós final do jogo que pode acontecer. Lembrando que pode ocorrer dentro do jogo mesmo. Você fazer essa entrada. O mercado suspender, assim como acontece com o VAR. E ele já retornar com sua aposta cancelada. Como pode também acontecer logo após. Isso dois, três, quatro dias depois aí desse jogo ter ocorrido. Beleza? Daí vai... Não temos um tempo certo. Mas quando a Betfair diz posteriormente é exatamente por isso. Pra não colocar ali um tempo correto pra que isso ocorra. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí como funciona esse cancelamento de aposta e Betfair. O porquê disso tudo. Como que ocorre. Na prática, como que tudo funciona ali dentro do mercado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, só deixar nos comentários. Ah! Me segue lá no meu canal Fala Gabi. Que eu mando análise todos os dias pra vocês dos jogos aí que eu tô trabalhando no treino esportivo. Vai ter link aqui na descrição também. Valeu? Tamo junto. Bons grins a todos.